O trabalho que você faz 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 E nem O trabalho que você faz 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 E a dor que você me causou, o meu coração chorou A dor que você me causou, o meu novo amor curou Alguém já me falou, que você pensa em mim E até chora de amor, lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei, comigo não foi diferente Eu te amava loucamente, mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei, pensei, busquei um novo amor Achei, gostei e amei Que todo mal passou E a dor que você me causou, o meu coração chorou A dor que você me causou, o meu novo amor Parei, pensei, busquei um novo amor Achei, gostei e amei Que todo mal passou E a dor que você me causou, o meu coração chorou A dor que você me causou, o meu novo amor curou A dor que você me causou, o meu novo amor curou A dor que você me causou, o meu novo amor curou A dor que você me causou, o meu novo amor curou Em minha vida Dizendo o que devo ou não devo fazer com esse amor Só eu sei o que você me causou, o meu novo amor curou Só eu sei o que faz bem, faz meu coração sentir feliz E se eu não vou dar ouvido ao que os outros dizem Não vou lutar contra as vontades do meu coração Nem vou impedir o desejo, não deixo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada ou o raiar do dia Na hora que der eu vou ter sua companhia Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Não vou lutar contra as vontades do meu coração Nem vou impedir o desejo, não deixo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada ou o raiar do dia Na hora que der eu vou ter sua companhia Na hora que der eu vou ter sua companhia Eu quero é ser feliz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Obrigado Obrigado Não entendo Por que não me fala Eu quero esse amor Não tem matado o nosso amor Eu quero é ser feliz Que mais difícil Eu faço depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus, diga que mal te fiz Por que tu sentes tanto rancor? Por um homem que te amava e te queria e tu deixaste, diz Fala, tudo por favor Que mal te fiz eu, pra me tratar assim como um barato Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu, tanto depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus, diga que mal te fiz eu Que mal te fiz eu, pra me tratar assim como um barato Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu, tanto depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus, diga que mal te fiz eu Te peço por Deus, diga que mal te fiz eu Rapaz, vai ter umas músicas que dão uma dor de cabeça na gente Eu começo a lembrar de umas meninas que a gente já beijou há muitos anos atrás Pelo amor de Deus, viu Oh, sofrimento Eu já fiz de tudo Pra não te perca Briguei com o mundo Lutei com você Já passei a noite aqui trancado nesse apartamento E a saudade queimizando tudo no meu pensamento Já passei a noite te buscando na minha janela Já passei a noite desejando ter você aqui Eu preciso desse amor comigo, vou ficar com ela Dá um jeito, faça alguma coisa, vem cuidar de mim Vem que seja uma noite apenas, cuida de mim Dá um jeito, rasga o meu peito, cuida de mim Vem cuidar de mim, vem me tirar desta saudade Pedaço de felicidade, meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim, vem ser de novo meu sorriso A épa do meu paraíso, meu anjo azul, meu peito Nem que seja uma noite apenas, cuida de mim Nem que seja uma noite apenas, cuida de mim Vem cuidar de mim, vem me tirar desta saudade Vem cuidar de mim, vem me tirar desta saudade Pedaço de felicidade, meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim, vem ser de novo meu sorriso A épa do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem-querer Eh, 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 eh Mais uma vez Meu coração esquece tudo que você me fez Eu volto pra esse amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar Já sabendo o fim Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com vocês E esses desencontros eu preciso em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir Sem ter você Quando a vez que volto eu te deixo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais para amar E eu chegando sempre como um louco pra dizer Que amo você E me leve pela vida ao coração Como versos pra canção Volto pra você Volto pelo amor Não importa se eu sonho pelo abenço Cada volta eu recomeço Mas é paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer E eu sempre acabo me envolvendo com você Esses desencontros Esses desencontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir Sem ter você Sem ter você Outra vez que volto eu te deixo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais para amar E eu chegando sempre como um louco pra dizer que amo você Amo você Amo você Amo você Eu amo, eu amo Amo você Eu amo, eu amo Amo você Amo você Amo você Ela já chega bem cedo Me tira do seu Faz um chameço E me diz Que sou seu dom Faz um jeitinho manhoso De quem nada quer E assim eu acabo Seu homem e ela Minha mulher E assim começa Outra noite Paixão e tecura Dois corpos rolando na cama Costosa loucura Eu nunca pensei que fosse tão bom assim Um pescar de olhos tomou conta de mim E assim ela entrou de uma vez Nesse peito meu O que é que a gente não faz por amor Mas o que é que a gente não faz por paixão Briga com o mundo Pisa no fundo do coração O que é que a gente não faz por amor Mas o que é que a gente não faz por paixão Fica perdido é que a gente não faz por paixão E aí Dois corpos rolando na cama Por amor, mas o que a gente não faz por paixão Briga com o mundo, pisa no fundo do coração O que é que a gente não faz por amor Mas o que a gente não faz por paixão Fica perdido, aborrecido na solidão Fica perdido, aborrecido na solidão No meio da conversa, de um caso terminando Um fala, o outro escuta Os olhos vão chorando E a lógica de tudo é o desamor que chega Depois que um descobre que o outro não se entrega Quem vai sair arruma, as coisas põe na mala Enquanto o outro fuma, o cigarro na safra E o coração palhaço, começa a bater forte Quem fica não deseja que o outro tenha sorte De longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada Que a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido um grande amor Que foi embora A roupa amarrotada A roupa amarrotada O dinheiro não tem não Mas amor nós tem com força Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba, lava o carro Se banha, se perfuma E liga com o amigo Que tanto lhe deu força E junta nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Com a mãe de sorrigado E põe aquela roupa Que agrada o ser com amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Chantar a luz de velas E amor de sorrimência Quem souber canta comigo Quero ouvir De perto um do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da paixão que tem Dois corações e uma história A força da paixão que tem Dois corações e uma história Depois de muito tempo acordar Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu no meu quarto E chorando me estendeu a mão Atirou-se em meus braços E deixou-me com emoção E matando a paixão E matando a paixão recolhida Com delírios de felicidade Em soluço você me dizia Amor que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu Quando acordei Quando acordei Não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha No meu travesseiro Meu bem como é maravilhoso Sonhar com você Amor como é triste Acordar E não te ver Quando acordei Não te vi Que desespero Minhas lágrimas Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem como é maravilhoso Sonhar com você Meu bem como é triste Acordar E não te ver Amor como é triste Acordar E não te ver Amor como é triste Acordar E não te ver Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se a rua se pinta E sai E sai Mais um dia De sufoco Eu na rua Quase louco Pensando nela Na cabeça Sua imagem No meu peito A vontade De ser o homem De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Vou de novo Pro meu quarto Vou te amar A minha janela Solidão Quando a luz se aparta Eu de novo em casa Morrendo de amor Por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor Com ela Com ela Com ela Aô menino É hoje que a porca Torce o raro E mesmo assim Se ela não for com a toa Canta vovó Rapaz Eu não escuto essas Mora apaixonada Sem vontade De cair no choro Só não chove Que eu fico com vergonha De vocês Todo dia No meu quarto Eu a vejo Mais bonita Se arruma E se pinta E sai Mais um dia De sufoco Eu na rua Quase louco Pensando Nela Na cabeça Sua imagem No meu peito A vontade De ser o homem Dela Tô de volta Do trabalho Vou de novo Por meu quarto Vou te amar Na minha janela Solidão Solidão Quando a luz Se apaga Eu de novo Em casa Morrendo de amor Por ela Solidão Que me ama Estravasa Não suporto A vontade De fazer amor Com ela Com ela Solidão Quando a luz Se apaga Eu de novo Em casa Morrendo de amor Por ela Solidão Que me ama Estravasa Não suporto Não suporto A vontade De fazer amor Com ela Com ela Com ela De fazer amor Com ela Com ela O que é O que é O que é O que é Eu dividi você, ou ele, ou eu. Anísio Gardinho. Em homenagem a esse compositor maravilhoso que é o Anísio Gardinho, eu quero convidar aqui para cantar comigo os meus amigos Ronan e Ronaldo. Eu quero convidar já para cantar com eles. Sobe aqui, Ronan e Ronaldo. Vamos cantar uma música no fim? Ao Eduardo Costa, tudo bem? Rapaz, é uma alegria muito grande que eu recebi vocês aqui, viu? Nós que temos o privilégio de participar com você desse show maravilhoso, afinal de contas é um privilégio muito grande, né? Quero oferecer essa música por uma pessoa que acreditou no nosso trabalho. Anísio, obrigado por tudo que você tem feito por nós, viu? Parabéns, você está de parabéns por esse sucesso, essa música. E com certeza vai ser sucesso no Brasil inteiro. E essa música que eu vou cantar, gente, essa música é minha e do Anísio Gardinho. O Anísio, que é meu parceiro de composição, é um dos melhores compositores que já tive a oportunidade de trabalhar na minha vida inteira. E essa música eu e ele fizemos lá no ar a São João, nós estávamos com a cara cheia de pinga, menina. Nós bebemos a noite inteira, como foi seis e meia da manhã, nós fizemos essa moda. Eu quero chamar o Ronan e o Ronaldo para cantar comigo. Vocês cantam comigo essa moda, não? Simbora! Vamos lá! Vem aqui, nós precisamos conversar. Senta aqui, eu tenho tanto pra falar. Fui errado, fui bandido e machuquei o seu coração. Fui cruel, fui atrevido, sem controle da emoção. Arrependi, resolvi te procurar. Sei que você tem que perdoar. Tô sofrendo, tô sozinho, tô rasgando as madrugadas. Tô perdendo o meu controle, tô dormindo nas calçadas. Sem você aqui comigo, a vida não tá com nada. Você marcou a ferro e fogo o meu destino. Tio, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu. Tio, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu. Tio, nem eu, nem eu, nem eu. E agora estou em suas mãos. Eu sei você, sou passarinho, sei voar. Sou como o rio, sei o mar. Sou o verão sem ter calor. Vê o amor, volta pra mim, preciso do seu amor. Alô, Rona e Rona. Canta comigo essa moda, menino. Essa é pra nós, Eduardo. Eu tenho um dia, eu sou o fim de procurar. Se querer, você tem que perdoar. Tô sofrendo, tô sozinho, tô rascando as madrugadas. Tô perdendo meu controle todo e minhas passadas. Sem você aqui comigo, a vida não tá com nada. Você marcou a ferro e fogo o meu destino. De homem, eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu. E agora estou em suas mãos. Eu sei você, sou passarinho sem voar. Sou como o rio, sei o mar. Sou o verão sem ter calor. Meu amor, volta pra mim, preciso do seu amor. Você marcou a ferro e fogo o meu destino. E eu, nem eu, nem eu, nem eu. E agora estou em suas mãos. E agora estou em suas mãos. Eu sei você, sou passarinho sem voar. Sou como o rio, sei o mar. Sou o verão sem ter calor. Canta, mano, mano. Meu amor, volta pra mim Preciso do seu amor Meu amor, volta pra mim Preciso do seu amor Ae menina, vou cantar uma moda aqui Pode deixar a gente com a dor no cotovelo desgramada disso Vou chamar o Ronan e o Ronan pra cantar comigo de novo Ronan e o Ronan, canta essa moda comigo aqui Opa, vamos arrebentar esse trem agora aqui Rapaz, esse Ronan amanhece todo dia com a boca lambida de cachorro Canta história mesmo E essa é uma das músicas mais apaixonadas que eu conheci toda a minha vida Vamos lá As luzes da cidade cinza Clareando as fotos sobre a mesa E eu comigo aqui trancado nesse apartamento Olhando os brilhos dos salas Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade dos meus pensamentos E saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar E as vezes chego a te encontrar Um gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a confessar Com minha tristeza Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Aô! Roda aí, Roda aí, Roda! E aí, Roda aí, Roda aí E aí, Roda aí, Roda aí Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar E aí, Roda aí, Roda aí E aí, Roda aí E aí, Roda aí E aí, Roda aí Meus dias sem te ver São difíceis de viver Feito um louco na cidade Com saudade de você Durmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena É uma pena que você Não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Fora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Fora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu Vamos lá, Roda aí, Roda aí Vamos nadar mais, Roda aí Segura aí que nós segura de cara Meus dias sem te ver Dá vontade de morrer Eu tô enlouquecendo Tô bebendo pra esquecer Dormo em qualquer lugar Dormo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você Não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor dela sou eu Segura aí E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sou pra sim por ela é que aprendi que a vida é ela e o amor dela sou eu. Busquei o brilho do seu olhar e não encontrei, te procurei em ruas e praças, sozinho fiquei, sozinho fiquei, sozinho fiquei. Ih, será onde ela anda com quem está, tem quem pensará, tem quem pensará. Canta, Rona, hein, Rona? Isso é com nóis, Eduardo. Segura a mim. Toda noite saio à procura Pra te encontrar Eita, que é isso? Avanço vermelho de trança Verde o seu olhar Onde andará? Onde andará? Será onde ela anda Com quem está Em quem pensar Em quem pensar Com você, Eduardo? Toda noite saio à procura Pra te encontrar Avanço vermelho do trânsito E o verde ao seu olhar Onde andará? Onde andará? Será onde ela anda Com quem está Em quem pensar Em quem pensar Avanço vermelho do trânsito Canta, Rona, hein, Rona! Será onde ela anda Com quem está Em quem pensará Em quem pensará Será onde é nada Com quem está Em quem pensará Em quem pensará Será onde é nada Com quem está Em quem pensará Em quem pensará Busquei o brilho Do seu olhar E não encontrei E bonito Enchei Pelo amor de Deus Só faltou a cachaça Toda noite a mesma coisa Eu procuro E você não quer Faz de conta Que está que está dormindo Nem parece que é mito Mulher Tão cansada Vira pro lado E eu na cama E eu na cama sofrendo Calado Quatro horas Quatro horas da manhã Sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo Vejo tudo se perdendo Você fica Me esquecendo Pela cama Pouco a pouco E bate E bate uma vontade louca De beijar sua boca E matar meus desejos Quanta noite de castigo Sem ganhar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começou um novo dia Minha fantasia Ficou na saudade Outra noite Outra noite eu vou sofrer Sem carinho Sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido E não amei você Não amei você Não amei Toda noite a mesma coisa Toda noite a mesma coisa Eu procuro e você Não quer Faz de conta que está dormindo Nem parece que é minha mulher Tão cansada Tão cansada Vira pro lado Lado E eu na cama Sofrendo calado Quatro horas da manhã Sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo Você frita me esquecendo Pela cama pouco a pouco Me bate uma vontade louca De beijar sua boca E matar meus desejos Quanta noite de castigo Sem ganhar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começou um novo dia Minha fantasia Ficou na saudade Outra noite eu vou sofrer Sem carinho Sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido E não amei você Outra noite eu vou sofrer Sem carinho Sem carinho sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido E não amei você 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 E hoje é um show E hoje é um show improvisado Que é só eu e a viola viu Vamos cantar e beber cachaça A noite inteira Canto a Minas Gerais Canto a Minas Gerais Caminhando sem saber pra onde Sem destino certo O peito Feito uma saudade sua Coração de certo O rosto de cada pessoa Eu vejo você Parece que Parece que Vejo seus olhos Querendo me ver Será que você Me procura Por todos os bares Será que ainda Me ama apesar dos Pesares Será que você Já dormiu por aí Com alguém E falou meu nome Pra ele também Ficou assustada E depois disfarçou Será que você Já sonhou por nós Dois abraçados E quando acordou Não me viu do seu lado Você pôs a boca no mundo E chorou Feito eu Perdido pela madrugada Contando os passos Da calçada Brincando com a solidão Feito eu Com esta paixão escondida Você me guarda em sua vida E desse amor Não abro mão Oh 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 A outra jornada Eduardo Costa Alvindo pra vocês Será que você Me procura Por todos os bares Será que ainda Me ama apesar dos Pesares Será que você Já dormiu por aí Com alguém E falou meu nome Pra ele também Ficou assustada E depois Disfarçou Será que você Já sonhou Com nós dois Abraçados E quando acordou Não me viu Do seu lado Você pôs a boca No mundo E chorou Feito eu Perdido pela madrugada Contando os passos Da calçada Brincando com a solidão Feito eu Com esta paixão escondida Você me guarda em sua vida E desse amor Não abro mão Feito eu Perdido pela madrugada Contando os passos Na calçada Brincando com a solidão Feito eu Com esta paixão escondida Você me guarda em sua vida Que desse amor Não abro mão Não Será que você Me procura Por todos os bares Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e os abraços E pra machucar Ainda brincou comigo E se em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e os abraços E pra machucar Ainda brincou comigo E se em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei O que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Obrigado gente Obrigado gente! Essa é pra quem gosta de beber pinga viu gente? Os cachaceiros de plantão hein Se escapou que gosta de empinhar a cara na cachaça Que não tem juízo nenhum Essa é pra vocês viu? Ao te ver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta do meu coração Uma coisa tomou conta do meu coração Lembrando Lembrando os teus olhos bonitos Um beijo Um beijo Um beijo meu Um beijo te ver 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 Quando o telefone toca e você correndo atende Com amor se sofreende, reconhece que sou eu Mas se tem alguém por perto, dá um toque, eu fico esperto Falo tudo e digo adeus Em horário combinado, pra que nada dê errado Você sabe como é Mas se acasualizando, você diga foi um gão Aqui não mora essa mulher Mas, coração está querendo te encontrar É um risco, mas não dá pra suportar Essa dor, essa vontade de te ver E, nesta hora fala alto o coração E no risco de assumir essa paixão Deixo claro que vou preferir você Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido, que você não me ama Eu duvido, no calor desta cama Eu duvido, que em seus sonhos não chama por mim Acredito, que a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor É assim Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido, que você não me ama Eu duvido, no calor desta cama Eu duvido, que em seus sonhos não chama por mim Acredito, que a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor É assim Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar um verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos E beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Porque você vai lembrar de mim Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer E mesmo assim Canta moçada Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria solidão, saudade vai chamar meu nome Eu vou ligar, num verso triste de paixão Em cada sonho de feirão, o toque do seu telefone Você vai ver Para com esse papo não convence, eu tô fora Conta outra que não rola Me pedindo um tempo pra ficar Olha, quer saber, eu já cansei de esperança Nós não somos crianças Vai doer, mas vai passar Quantas vezes vou sentir a sua falta Com uma solidão em alta, quase a ponto de chorar Mas o que fazer se a gente não deu certo? Você quase chegou perto, só não aprendeu a me amar Tô caindo fora dessa relação Família chega Quer saber, cansei de tanta ilusão Vou virar, cansei de tanta ilusão Vou virar a mesa Tô caindo fora dessa relação Não vou virar, cansei de tanta ilusão 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.